O baile da penha é o meu mar e senta E eu só saio de lá se o CK sair comigo Sabe bem como me conquistar Quer me fazer gozar, sabe que eu gosto disso No baile da penha é o meu mar e senta E eu só saio de lá se o CK sair comigo Sabe bem como me conquistar Quer me fazer gozar, sabe que eu gosto disso Então deixa eu sentar no bico da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa Então deixa eu sentar no bico da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa Então deixa eu sentar no bico da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa No baile da penha é o meu mar e senta E eu só saio de lá se o CK sair comigo Sabe bem como me conquistar Quer me fazer gozar, sabe que eu gosto disso No baile da penha é o meu mar e senta E eu só saio de lá se o CK sair comigo Sabe bem como me conquistar Quer me fazer gozar, sabe que eu gosto disso Sabe bem como me conquistar Quer me fazer gozar, sabe que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa Então deixa eu sentar no bico da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa Então deixa eu sentar no bico da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a Lia gosta Dá tapa na minha bunda e me pega de costa Fui, então solta a partida a seca Não solta o Barão O baile da pé é o minha mãe senta E eu só saio de lá se você quer sair comigo